O que é exatamente uma trufa? Muita gente ainda tem dúvidas sobre isso e tudo bem, tem que ter mesmo. Como eu falo sempre, ninguém nasce sabendo nada, tá bom? Trufa e ovo é como queijo goiabada, arroz e feijão, nascer um para o outro. Só que há alguns poréns. A primeira coisa, é muito importante a gente entender que na gastronomia a globalização tem limites. Nós temos a melhor taioba do mundo, mas nós não temos aspargos. Nós temos a melhor couve do mundo, a melhor mango, a melhor banana, mas nós não temos trufa. Bom, trufa é um cogumelo subterrâneo que brota normalmente da raiz do carvalho. Os lugares onde se encontra a maior quantidade de trufa ainda são França, Itália, principalmente no norte, no Piemonte, e agora há uma quantidade muito grande sendo encontrada na Croácia, que é do lado da Itália, portanto ali são vizinhos, assim como França e tal. Há trufas brancas, há trufas negras. As negras são as mais comuns na França, enquanto que as brancas são mais raras e são encontradas mais nessa região do Piemonte, a cidade de Alba é famosa pelas trufas, e de lá vem as trufas brancas, que são mais raras, portanto são mais caras. Então tudo que chega a nós é um subproduto. Não caia no conto de turista de comprar isso aqui, essa trufinha negra, elas não valem nada. Isso aqui, quando você abre, já não tem aroma de nada, já perdeu totalmente aquilo que ela teria se tivesse fresca. É um produto altamente perecível, portanto evite essas trufinhas pega turista que muita gente acaba trazendo. Use, portanto, os bons subprodutos. Não tem jeito, aceite que não tem aqui e que você vai ter que usar um subproduto. O que é o subproduto? Um bom azeite de trufa, um bom sal de trufa, isso preserva um pouquinho mais o sabor. Obviamente nunca é idêntico ao original, mas vai te dar um toque daquilo que você pode ter de maneira mais fresca na Itália ou na Espanha, ou na França. Lembrando o seguinte, o nome trufa de chocolate é uma homenagem do chocolate à trufa. Porque a trufa de chocolate é uma bolinha de ganache sem formato definido, assim como é a trufa, com cacau por fora, fazendo uma homenagem à terra quando se caça a trufa. Portanto, a trufa de chocolate é uma homenagem à trufa original, que é um cogumelo sem formato definido e que dá debaixo da terra. Tchau, gente. Um abraço.